Olá, eu sou o Leonardo, enfermeiro. Estou passando para deixar três dicas para dormir bem. Dica número 1. Mantenha uma rotina de sono. É extremamente importante ter horários regulares para deitar e levantar, não só de segunda a sexta, mas também nos sábados, domingos e feriados. Dessa forma, você vai prevenir o jet lag social e ajustar seu relógio interno, o relógio biológico. Dica número 2. Evite exposição à luz de tablet, celular, pelo menos duas horas antes de dormir. Essa luz azul pode bloquear a ação do hormônio do sono, a melatonina. E dica número 3. Expunha-se à luz natural assim que acordar. É outro importante marcador do nosso relógio biológico. Legenda Adriana Zanotto